Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021, altera a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para estabelecer o critério de renda familiar per capita para acesso ao benefício de prestação continuada, estipular parâmetros adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social e dispor sobre o auxílio e inclusão de que trata a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, autoriza, em caráter excepcional, a realização de avaliação social mediada por meio de videoconferência e da outras providências. Artigo 1º. A Lei nº 8.742 passa a vigorar com as seguintes alterações. Eu não lerei essas alterações porque você pode conferi-las no áudio da LOAS. Artigo 2º. Altera também a LOAS e, por isso, também eu não vou ler essa parte. É só escutar o áudio dessa lei. Artigo 3º. Para avaliação da deficiência que justifica o acesso à manutenção e a revisão do benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, fica o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS autorizado a adotar as seguintes medidas excepcionais até 31 de dezembro de 2021. Inciso 1. Realização da avaliação social de que tratam o parágrafo 6º do artigo 20 e o artigo 40b da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, por meio de videoconferência e 2. Concessão ou manutenção do benefício de prestação continuada aplicado o padrão médio à avaliação social, que compõe a avaliação da deficiência de que trata o parágrafo 6º do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, desde que tenha sido realizada a avaliação médica e constatado o impedimento de longo prazo. Parágrafo 1º. É vedada a utilização da medida prevista no inciso 2 do caput deste artigo para indeferimento de requerimentos ou para cessação de benefícios. 2º. Os requisitos para a aplicação das medidas previstas no caput deste artigo serão definidos em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS. 3º. O prazo de aplicação das medidas previstas no caput deste artigo poderá ser prorrogado mediante ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS. Artigo 4º. O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, data breve, adotarão as medidas necessárias à operacionalização das alterações promovidas por esta lei. Artigo 5º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e dispositivos revogados. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022 quanto ao artigo 1º na parte que acrescenta o parágrafo 11A no artigo 20 e o artigo 20B na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 2º. Em 1º de outubro de 2021, quanto ao artigo 2º, que institui o auxílio e inclusão, e 3º na data de sua publicação quanto aos demais dispositivos. Parágrafo único. A ampliação do limite de renda mensal de 1 quarto para até meio salário mínimo mensal, de que trata o parágrafo 11A do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mediante a utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do grupo familiar, na forma do artigo 20B da referida lei, fica condicionada a decreto regulamentador do Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos fiscais. Bons estudos e até a próxima!